Bom galera, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui a bordo da nova Ford Ranger XLS Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uns detalhes, soluções, aqui as paletas, né, aquela usabilidade toda Seja bem-vindo, vídeo todo dia 11 e 18 horas Mas eu quis mostrar aqui antes a vocês, ó, o silêncio galera, ruído de vento Não sei se é o pneu, se é a suspensão, não pula tanto atrás, é uma maravilha galera Olha isso, você sente o eixo pulando, aí depois que o carro vem, muito macia galera Tô usando aí o novo painel, né, que a gente fez o vídeo anterior, completo aí sobre o painel É isso, eu vou dar um stop aqui, ó uma barata dentro do carro Já pensou um negócio desse? Tem um negocinho aqui, não sei o que é Passar o álcool Daqui uns 7, 10 dias vamos botar o banco de couro, ó o álcool já pingou aqui já Um dia muito triste hoje galera, vocês nem imaginam Um acidente com um parente nosso, um acidente de trabalho E é isso, eu vou parar aqui o carro, acho que eu vou parar ali no motocross Hoje é feriado, já tô pensando em levar ela lá no Morudum galera, vai ficar linda, não vai? Voltamos já Mas eu tô voltando aqui pra dizer que essa ferradura, ela também é velocímetro também Ela tem o... isso aí, ó Tem essa barrinha azul aí, tá vendo? Mas é bom o carro novo galera Bom galera, seja bem vindo a mais um vídeo com a nossa Ranger XLS E hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas soluções, né? Aquelas... aquele vídeo que eu gosto, né? Detalhes Peguei o carro ontem É o primeiro vídeo Depois, lembrando que vai ser atualizado Eu começo a gravar galera, começa o barulho Seja bem vindo ao canal, né? Todo vídeo... todo dia tem vídeo 11, 18 horas Aí, ó Gostei disso daí Ela fica ali esperando até você ligar a chave Aí tem... Bora ver aqui Você liga a chave, né? Vocês já viram Vai dar essa animação aí Tá tendo muito bug Lag, né? Ou como diz a juventude dos gamers A tela tá crachando muito Aí, ó Funcionou normal, né? Eu tenho um videozinho aqui, vou colocar aí pra vocês Esse aí foi um dos primeiros Já aconteceu umas 6 vezes, né? O som não tocar Aí tem que fechar a chave e abrir de novo Abre a porta Agora esse daí do vídeo foi feio Aconteceu só uma vez Bom, galera Lembrando Até agora, né? Primeiro dia de carro aqui Gostei do botão desencromado Os vidros descem todo, né? Não tem aquele negócio da S10 que tinha, né? Bora ver como é que sobe o vidro e desce É aquela usabilidade, galera Aperta Segura Não desce Próximo vídeo, talvez Não sei se eu vá no Morudum agora Fazer o vídeo do som Da central multimídia Não desce Deixa eu travar duas vezes Esse aqui tá com aquela função só do motor e... Ah Desce igualzinho, galera Igualzinho, igualzinho, igualzinho Travar, ó Travei Olha, ó Todos os quatro Igualzinho Não tem aquele negócio Bateu e desceu de novo O vidro desce inteiro Desceu de novo Desce todo, ó A S10 ela para bem aqui, né? Olha aí, ó O cara vem aqui E aí, beleza Vamos entrar, cara Bora subir Aí, galera Pra entrar Com o banco todo alto A minha cabeça tá batendo aqui Você não tem que tomar cuidado, ó Porra, ó Eu fui brincar Eu fui só brincar, galera Bati, ó Eu fui só fazer de conta, mas Eu tenho que fazer um Uma manobra pequena, né? A gente tem que lembrar disso aí, né? Senão O cara bate a cabeça na porta Bom, galera Aí Não tem jeito Eu começo a gravar tudo silencioso Eu dou play na câmera Brota gente de todo lugar Enfim, galera É O limpador daquele jeito, né? Uma vez pra baixo Pra cima É aquela De 10 em 10 segundos, né? Não é automático Aqui é aquele limpador Constante Aqui é aquele mais rápido, né? Tradicional Aí aqui deve ser Eu usei, ó Aqui é aquele Se bota nesse Nessa posição Aí aqui A cada 10 segundos A cada 5 segundos A cada 3 segundos, né? Tem umas gotinhas aí É uma gotinha mínima Uma gota Três gotas Né? Aí sobre usabilidade Eu gostei que ele é tipo uma borboleta Não é aquele redondo Você vê aqui, ó Muito legal Plástico muito bom Não é aquele plástico De palho Da Jeep, né? Aí tá aí O USB aqui em cima Aqui, galera Ele tem o Eu gostei disso aqui As soluções, ó Isso aqui é muito legal Aí você bota a mão aqui Se quiser pegar Só no agarrador mesmo Muito bacana Os plásticos, né? O som bate demais, galera Chega e treme Igual uma caixa JBL Ah, gosto quando tem A gente sabe também Que é Sinal de requinte Quando tem a trava Do lado de lá Que a C10 não tinha Acende a luz em tudo, ó E ele não tem pino, né? Ela não tem aquele Opa Deixa eu Ó, o limpador Abriu sozinho Eu acho que é na tela Eu vi lá O limpador de cortesia Eu vi um nome desse Quando Quando abre ele Autonomia 77km Reserva Apagou tudo A visão ali, ó Legal, ó Tô vendo agora, galera Quando eu for editar Eu vou estudar melhor Ficou RPM Eu podia tirar esse lado Que eu acho que é repetido daqui Não, não Não é cortesia Não é porque eu deixei ligado mesmo Ah, outra coisa Bacana, ó Deixa eu baixar aqui Esse, ó Por exemplo Eu tô aqui com um Limpador intermitente, ó Tá vendo aqui, ó Repare que ele tá Armado, né? Ele vai dar outra limpada Ou se você tá no rápido mesmo Bora ver Ó Tá vendo, ó Ele fica Pra você ver Como eu percebo tudo, ó Tá vendo, ó Ele daqui a um Deixa eu aumentar aqui A velocidade aqui dele, ó Eu aumentei o tempo, né? Você tá vendo, né? O limpador tá aí Ó, aí quando eu baixo Pro normal Ele vai esconder, ó Ó Viu? Ele fica tipo armado Achei muito legal, ó Eu vinha ontem De viagem chovendo Aí, ó Baixei, ó Ele Recolhe Achei muito legal Aí Já fiz o vídeo Do ar-condicionado A porta abre normal, né? A abertura O banco no máximo A cabeça bate, né? Se eu baixar Três pontinhas aqui Fica perfeito, né? Mas aí A encrenca disse Dirigiu ontem, né? Por um quilômetro Aí achou o banco Muito fundo Aí acabou levantando Achei legal Vai ter um vídeo Só de farol, né? Achei legal Esses botões aí Você bota aqui, ó Automático, normal Brilho do painel Ele tem oito Regulagem Daquele farol, né? Ele tem oito posições Ele vai aparecer Quatro aqui Mas, ó Zero ponto um 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 ponto cinco Dois 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 Três Três E meia Quatro Entendeu? É tipo assim, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove, ó Viu só como é Obrigado Aí, galera No vídeo Eu tinha achado feio Porque esse aqui Uma entrada de ar Que legal Pensei que era um porta-moeda No vídeo eu tinha achado feio esse bonezinho aqui É o passageiro Aí ó, off Ai não, é eletrocrônico Eu nem tinha olhado, tá bom Entrou-se bem molinho Eles são grandes, galera Eles são gigantes Muito grandes, galera Aí na usabilidade, né Como eu disse a vocês, esse é o vídeo que eu gosto Aqui ele tem Ele tem duas posições, ó, um toque Ó, um toque Ele sobe só E aquele que você Dois toques, ó, um, dois, tá vendo Aí você pode saltar Ó, um Dois Se você der só um, ó Tô segurando, ó, só no um Tá vendo, ó Dei dois agora, ó Entendeu? Agora outra coisa que eu gostei Bastante Amanhã vou colocar um adesivo aqui, né Na soleira Transparente Igual da MT Outra coisa que eu gostei bastante A S10 vocês já disse, né Que é grande Era amarelo É a mesma Ela é a mesma Sistema, né Muito forte essa luz, galera O comando é horrível É aquilo que você viu no vídeo Não clareava nada Não existe aquilo ali Não é possível que a Jeep Fez aquilo Tudo escuro, galera Galera A gente não enxerga nada Ó, gostei que aí continua assim Aí eu lembrei que a S10 tinha um botãozinho Porta aberta Né Era independente Ó aqui, ó Você vê que é do mesmo jeito, ó E ela apaga Desmaecendo Tá vendo? Mas não é isso, galera É o que eu gostei Liguei Por exemplo Aqui tem aqui, ó É fechado total, né Pra abrir a porta Ele não ligar É isso mesmo Aí tem aquela posição do meio, né Todo mundo sabe A do meio, ó Você abre a porta Aí ele acende pra você entrar Espera uns 10 segundos, ó 3 segundos Fechou, né E esse aqui é direto Aberto, tá vendo? Ó o que eu gostei Por exemplo É, quero ligar lá atrás, ó Liguei, tá vendo? Não precisa ir lá O Renegade É bem aqui o Renegade, ó Não precisa fazer esse movimento Entendeu? Aí esse 10 executivo Era aqui no painel Lembra? Quem é antiga aí Lembra o que eu tô falando, né Olha só que legal, ó Mas agora outra coisa Que eu achei legal A gente nem que aqui Que fez eu descobrir, né Aqui podia ser suave, né Bora ver a gaveta É É LED também, ó Outra coisa legal A encrenca ligou aqui ontem, ó Ligou, né Aí eu quero Abrir e fechar aqui, ó Pronto, ó Fechou as duas Tá rindo? Deixa eu ver aqui também Ó, fechou Entendeu? Alguém ligar lá atrás Se eu quiser fechar Ou eu abro e volto Ou eu só fecho aqui, ó Mostrar de novo Acesa Viu? Achei muito legal isso aí Aí vocês viram Que a gente perdeu Aquela função, né Do banco partido aqui Quiser tirar uma coisa Aqui embaixo Tem que tirar a cadeirinha Amanhã, galera O carro tá emplacado Eu acho que eu vou A Fortaleza de novo Aconteceu um acidente De trabalho Com um parente nosso, né Depois eu Possivelmente Vou ver se eu conto Pra vocês Ah, e o ar, galera Ela tem uns buraquinho aqui Aquela questão Da saída do ar, né Tem uns buraquinho aí Não sei se é pra melhorar A circulação Do vento Dizem que tem Ventilação Aparentemente tem Não sei se é por causa Desses legs Bugs Crashes, né Não sei como é a linguagem Do povo de hoje Acho que o vento aí Tá dando Fechar esse ar Ficar aqui no calor Ó Ela tem aqui a Deixa eu ligar o flash Esses buraquinho aí Aí aqui, ó Ele tem um aqui, ó Ah, então não é Ventilação não, galera Que eu tô vendo ali Já os circuitos Eu acho que é só pra Entrar um ar, né Entrar o ar em algum Módulo do som Já que ele esquenta muito E já tá crashando Seria legal se tivesse O celular realmente esquenta, viu A tela Você passar o dedo É, tá fria Você sente já, entendeu É, é isso Acho que eu falei tudo, galera Depois eu vou fazer um vídeo De botões e tela Talvez no próximo Lá no Morudu Não sei Tô indo ver se o doido Faz um churrasco Mostrar o carro à mãe Mostrar o carro O cara lá Da Hilux, né É isso Essa solução aqui, ó Normalmente você abre Com a mão E você faz assim Ele cai, né Aqui ele tem a mola Muito legal Achei face aqui Sem nada Sem porta-caneta Redondinho Lembrando a Maroc Aqui também lembra a Maroc O freio de mão aqui de baixo E as coisas Olha só Tá legal que tem essa mola Tá aí a saída USB-C Mostrar aí de novo Já tô com o cabo Ligado, né Porque é mais ligeiro Que a indução Eu vou comprar Aquelas capinhas Que atrás Tem aquela rodinha E o Aquele pirulito, né Diz que ela Carrega melhor A capa atrapalha É isso, galera Já mostrei o Juan Deixa eu ver se o volante acende Acende sim Tudo azulzinho Tudo azulzinho É isso Adorando o carro Ele tem de trás também, galera Ele é um Tá vendo? Tipo aquele símbolozinho Da turbina Aqui não tem Vamos ver Pesca Luz alta Ele também tem aquela função Que eu gosto Da S10 Que você bota pra frente Ele volta Não é aquela do Renegade Que você bota E fica longe, né Fica assim presa Pra frente E ele é bem perto também Mesmo que ficasse Ele é bem pertinho, galera Dois dedos aqui do volante Dois e meio Você vê aqui Perfeito Borboleta Funciona bem Achatadinha Muito bom esses plásticos E essas soluções Ficaria top Se o banco aqui dividisse Pois é Espero que tenha gostado A gente se vê na próxima E um forte abraço Esse foi o vídeo Das Minhas impressões Dessas soluções Aqui dessas soluções Eu botei o carro Ali atrás Porque Tem um pendrive Aqui Eu não ia botar Um pendrive lá atrás Não sei se toca Gostei aqui do modo de condução Você está aqui dirigindo Você aperta aqui duas vezes Gostei aqui da ergonomia Merece um vídeo Um inscrito Você mandou oi na inteligência artificial Muito obrigado Muito obrigado Show O carro é top Eu vou fazer um vídeo aí Também Acho que eu vou fazer no Murudu agora Tudo O que eu planejaria O que eu faria Se tivesse dinheiro infinito Todo equipamento Que a gente poderia colocar aqui nela Aguardem o próximo vídeo E já que é um vídeo Sobre uso Não podemos esquecer Da Super buzina A bicha ganhou Uma buzina aqui De Toyota Olha aí Buzina poderosa